Fala meus amigos, João Florencio pelo portal Itutinga TV Estamos aqui no último dia de carnaval Fazendo a cobertura, né? No carnaval 2023 de Itutinga Estamos aqui com a nossa repórter e cantora Lara Luz Que fez a entrevista aí com os cantores Com as cantoras, com a banda Aqui no nosso município Lara, qual foi a experiência pra você? Tá entrevistando o pessoal? Tá conversando? Então, conta pra gente, conta pra gente aí Primeiramente, boa noite É um prazer imenso aqui hoje, prazer nisso Foi, assim, sensacional Fazer isso, perguntar o pessoal Qual que é a expectativa? Porque eu sei que a expectativa é muito boa Porque eu também canto Então, foi maravilhoso fazer isso É uma coisa que eu já queria ter feito antes Mas comecei a projetar agora E se Deus quiser, temos muito mais Na Valdecutiva 2016 Está tendo sucesso, fila tequila Banda-se no papo, o DJ Cadu Oliveira Tomando boca Então, foi assim, maravilhoso entrevistar ele Obrigado por assistir o DJ Cadu Oliveira também E é sensacional A diferença é muito boa mesmo Show de bola Carnaval 2022 Você acompanha pela tela do Tutimbo TV E pelo Instagram da Lara Luz Como é que faz o pessoal pra seguir? Ó, vamos lá Lara Luz Oficial Underline Vou repetir de novo Lara Luz Oficial Underline Só ir lá Vai estar com as entrevistas Certinho Show de bola, ó Instagram Facebook Tutimbo TV É só procurar aí Que você acompanha E um recado Pro secretário de cultura e turismo De Tutimbo Nós estamos de olho Na festa de junho Isso aí Estamos aguardando, né? A gente está aqui aguardando Já nem espera Para a festa de junho Vai ser sucesso também Forte abraço Tchau Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.